De forma que haverá uma pequena inversão aqui na ordem de preferência, de forma que inicio chamando os itens 1730 na sequência. Então, o item 17 é o processo 48.500, 618, 2015 e 50. Recurso administrativo interposto pela Termo Norte e Energia SA em faixa de decisão comunicada pelo ofício 161 de 2015 da SRG, que negou o pleito da recorrente de não aplicar a regulamentação vigente para a UTE Termo Norte 2. Diretor relator, doutor José José Rosa, informa o que há pedido de sustentação oral. Trato-se de recurso administrativo interposto pela Termo Norte e Energia em faixa do ofício 161 de 2015, emitido pela SRG, que negou o pleito da recorrente de não aplicar a regulamentação vigente para a usina termoelétrica Termo Norte 2. Em 28 de nove de 15, foi enviado pela TNL o pedido de recorrente da decisão contra o ofício 161 da SRG. Em 14 de 10 de 2015, foi realizada a reunião na ANEL com a TNE com a participação da SRG e SRM, na qual foram abordadas as questões sobre a definição de garantia física da usina Termo Norte 2. Na ocasião, a TNE colocou que o pedido não foi compreendido pela SRG e que não se trata de não aplicar legislação ou regra do interligado, mas de se exigir da usina a mesma disponibilidade constante no contrato entre a CEROM e a TNE. Em 12 de 11 de 15, foi encaminhado ao Ministério da Energia e o FIS, por meio do qual a SRG solicitou esclarecimento sobre o calco da garantia física da usina, bem como as taxas de indisponibilidade de referência e o fator de capacidade máxima ou nota técnica que subsidiou o referido calco. O MME encaminhou a nota TEC 84, que subsidiou a definição da garantia física da UTE Termo Norte 2. Em 23 de 2016, a SRG solicitou à TNE a ratificação das taxas equivalentes de indisponibilidade forçada e programada da UTE Termo Norte 2, bem como apresentou proposta de consideração de fator de capacidade máxima no processo de apuração de indisponibilidade. Em resposta, a TNE ratificou as taxas de indisponibilidade programada de 5% e taxa de indisponibilidade forçada também de 5% e reiterou à solicitação de esclarecimento se os critérios propostos no ofício 036 retragiriam a dada intelegação ao SIM. Em 24 de 2016, por meio de carta, a requerente reiterou o pedido de apresentar anteriormente. Em 12 de 2016, fui sorteado o diretor relator. A sustentação oral será feita pelo Dr. Fernando Ritt, representante da Termo Norte Energia S.A. Só ligar o microfone, por favor. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, cumprimentamos os membros da diretoria em nome do relator aí e agradecemos a oportunidade de estar aqui participando na tentativa de contribuir para a melhor decisão da agência. Bom, iniciando, temos a dizer que a Termo Norte Energia entende que o processo pelo qual foi definida a garantia física da usina Termo Norte 2 está adequadamente detalhada na nota técnica 086, barra 2016. Fazendo referência ao teor do voto, lá podemos ver o seguinte. No item 24, permita-me ler, é citado que é possível dar um tratamento para apuração de indisponibilidades da Termo Norte 2 de modo a aproximar o compromisso com o SIM ao compromisso atual da usina. Ainda permanecendo no voto, é possível ler no item seguinte, item 25, que diz Apesar de não ter sido utilizado nenhum parâmetro técnico da definição da garantia física da usina, é possível calcular um fator de capacidade máximo para a fim de aprovação das indisponibilidades como efeito para as demais usinas termoelétricas. Bom, ao propor esse ajuste do valor do fator de capacidade máximo, entendemos que a agência reconhece a lacuna que havia no processo e restabelece uma equalização técnica que deveria ter ocorrido ao longo do citado processo. O que não entendemos no item 36 do voto é que a agência se mostre contrária à questão da retroatividade quando diz que, lendo o item, como não há valor de FC máximo utilizado no cálculo da garantia física da usina, não se pode afirmar que houve erro nas apurações anteriores e, consequentemente, não deve haver recontabilização desses impactos junto à CCE. Realmente, erro de apuração é inegável que não houve. O que houve foi que, em função dessa lacuna técnica que há pouco mencionei, a termo norte-energia vem sendo prejudicada, visto que durante todo esse período que decorreu desde a conexão da usina ao sistema interligado em outubro de 2009, ela vem sendo prejudicada porque o ONS vem sistematicamente aplicando nas apurações o fator de capacidade igual a 1, e não esse que agora a ANEL propõe. Além disso, o posicionamento refletido na não-retroatividade implica, no nosso entendimento, em não conferir tratamento isonômico a termo norte, visto que existem precedentes, inclusive foram indevidamente documentados em nossa carta de 24 de agosto, citada há pouco aí. Finalizando, entendemos ainda que a apuração da retroatividade é fundamental para a preservação do princípio de respeito aos contratos, que, inclusive, fez parte da exposição de motivos da Lei 12.111, também explicitada em artigo específico da referida lei. Obrigado. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, a resolução 561 autorizou a TNS a se estabelecer como produtor independente mediante a implantação da central terminal da Termo Norte 2, localizada na Porto Velho, com 426,53 MW de potência instalada. E a Termo Norte se manifestou quanto à solicitação da ANEL, a Eletronorte, para que essa ratificasse ou retificasse os parâmetros de algumas usinas em função da interligação dessa ou sim, dentre elas, a UTE Termo Norte 2. E, na referida correspondência, a TNS ratificou que fossem adotadas providências no sentido de conciliar as medidas concernentes à interligação com a preservação das condições do contrato do sistema isolado. Na nota TEC 84, o MME, que forneceu o subsídio para definição da garantia física de energia e de potência da usina hidrelétrica determinada do sistema isolado, a Acre e o Rondônia, que seriam interligadas, integradas ao SIM, dentre elas, a UTE Termo Norte 2. E, de acordo com essa nota TEC, a premissa foi a manutenção dos valores definidos em contrato no âmbito do sistema isolado, cujos principais aspectos contratuais referentes à UTE Termo Norte 2 foram detalhados nesse documento. Em outras palavras, para um total cumprimento do contrato, é preciso conhecer a potência de teste da usina. Se esta for igual ou superior a 340 MW, estão a potência. Então, a potência segurada será de 289 MW. E a energia segurada, 289 MW médio, que corresponde numericamente a 85% da potência garantida. E, de acordo com o MME, as garantias físicas de energia e de potência da UTE Termo Norte 2 foram determinadas com base em compromissos contratuais, representando 85% da potência garantida. Ou seja, não foram considerados os parâmetros técnicos, nem utilizados regras vigentes para o caldo da garantia física. Ou seja, utilizou, como é de costume, no sistema isolado, quanto que a usina consegue despachar, faz-se o contrato em cima daquilo e isso fica como garantia física da usina. E, no caso, é um contrato que tem até 2023. Posteriormente, foi publicada a portaria 377, de 2009, que estabelece os montantes de garantia física de energia e os montantes de garantia física de potência dos empreendimentos de geração de energia elétrica do estado Acre e Rondônia, que iriam integrar o SIM. No caso, a UTE Termo Norte foram publicados os seguintes valores. Então, a potência nominal da usina, 340, a garantia física de energia, 289 MW médio e a garantia física de potência de 289 MW hora por hora. E a vigência do contrato, nesse caso, desse valor de garantia, seria até 28 de agosto de 2023. Ressalta-se que foi atribuído o maior valor possível de garantia física de potência dos 289 MW hora por hora, o que corresponde à sua disponibilidade máxima. Caso a garantia física de energia da UTE Termo Norte 2 tivesse sido calculada segundo as regras vigentes no SIM, conforme nota técnica do MMA, o valor estimado seria apenas de 83 MW médio. Como pode ser verificado, o MMA não utilizou as regras vigentes para o cabo da garantia física e, por isso, não existe parâmetros técnicos oficiais associados à garantia física vigente. Então, ele utilizou o método que ele colocou na nota técnica, que também é válido. Conforme informado pela SRG, não há dúvidas que a usina Termo Norte 2 está sujeita às regras imputáveis do empreendimento conectado ao SIM, incluindo o disposto da Resolução 1.4 de 2014, que trata da apuração da disponibilidade. No entanto, é possível dar um tratamento para a apuração da disponibilidade do UTE Termo Norte 2, de modo a aproximar os compromissos do SIM ao compromisso contratual atual da usina. Apesar de não ter sido utilizado nenhum parâmetro técnico para a definição da garantia física da usina, é possível calcular o fator de capacidade máximo para a fim de apuração de indisponibilidade, como é feito para as demais usinas termoelétricas em cumprimento das determinações da diretoria da ANEL por meio do despacho 181. Então, tem um despacho da ANEL que determina a ONS que utiliza o fator de capacidade máximo nos cálculos da garantia física como referência para a fim de apuração de indisponibilidade de usinas termoelétricas. Em 23 de 2016, a SRG solicitou à TNE a ratificação das taxas equivalentes em disponibilidade forçada e programada ao UTE Termo Norte 2, tendo em vista que no processo de cálculo de garantia física da usina, o qual foi encabulhado pela própria empresa, constam declarações divergentes de valor de potência efetiva, fator de capacidade máximo e taxa equivalente em disponibilidade programada e forçada. Em 18 de 2016, a TNE confirmou que deve ser considerada para a usina Termo Norte 2 a taxa de disponibilidade programada IP de 5 e a taxa de disponibilidade forçada, o TEIF, de 5%, as quais correspondem aos valores de referência adotados pela ONS. E, adicionalmente, a empresa solicita que, independente da associação do parâmetro do fator de capacidade máximo, o TEIF e o IP, ordem a reavaliação, a composição desses três fatores deve respeitar o fator de disponibilidade definido no contrato do suplemento de energia, que é de 85%. E, dessa forma, tendo em vista que a disponibilidade máximo, o D máximo, é igual a 85% e a disponibilidade de referência, atualmente considerada pelo INS, de 90,25%, pode-se calcular um fator de capacidade de 0,94% para a referida usina, conforme a tabela abaixo. Dessa forma, o INS passaria a considerar para a apuração da indisponibilidade o produto entre o fator de capacidade máximo, ou seja, ao invés de 340, seria considerado pelo INS o valor de 320 MW médio, como referência. E, por meio do ofício nº 36, a ECG, além de solicitar a confirmação das taxas de indisponibilidade em referência, solicitou a manifestação da Termo Norte sobre se os encaminhamentos propostos naquele documento atenderiam os requerimentos protocolizados na agência. No entanto, a Termo Norte respondeu que, para subsidiar a análise dos citados em encaminhamento e a sua manifestação sobre os mesmos, a TNE solicita a SSRG que esclareça que seus critérios propostos no ofício para apuração da disponibilidade da usina retroagem à data de interligação do Sistema Acre-Rondônia ao Sistema Interligado Nacional. Isso lá no dia 23 de outubro de 2009. Para a SSRG, de qualquer forma, a proposta de se considerar um fator de capacidade máximo no processo de apuração da disponibilidade perenosa não está respaldada pela determinação da ANEL, constando o despacho 181. Isso porque o fator de capacidade máximo proposto não foi diretamente utilizado para o cálculo da garantia física da usina. Assim, a referida proposta da SSRG de considerar um fator de capacidade de 0,94, 2, para fim de apuração da disponibilidade, deve ser submetida da liberação da ANEL que agora nós estamos trazendo. Em relação ao questionamento da Termo Norte, se essa consideração deveria retroagir à data de interligação da usina ou sim, a SSRG entende que a mesa deve valer a partir da decisão da ANEL. Isso porque, como não há valor de fator de capacidade máximo utilizado no cargo da garantia física, não se pode afirmar que houve erro nas apurações anteriores. E, consequentemente, não deve haver recontabilização desse impacto junto à SSRG com o que eu concordo. Então, diante do exposto e do que corra do processo em tela, voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela Termo Norte em face ao ofício de 161, emitido pela SSRG para numérico negar o provimento. E autorizar a ANS a considerar o valor de 0,492, com fator de capacidade máxima, dê referência para fim de apuração de disponibilidade à usina termoeléria Termo Norte 2, até que a nova garantia física seja calculada da usina. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Termo Norte Energia S.A. em face do ofício 161, 2015, emitido pela SSRG para numérico negar o provimento e autorizar a ANS a considerar o valor de 0,942, como fator de capacidade máxima, de referência para fim de apuração de indisponibilidade da usina termoelétrica Termo Norte 2, até que nova garantia física seja calculada para a usina. Próximo dia. Próximo dia.